Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com Albert Silva, mais informação do setor policial. Albert, é com você. A gente continua com as ocorrências registradas no plantão policial nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas, porque a força tática do 2º Batalhão de Polícia, durante rondas ali na hora da Lagoa, na hora da Lagoa ali, né? Fiscalização de rotina, Israel. Visualizou dois homens em atitude suspeita, eles estavam próximos ali à pista de skate. Durante a abordagem, um de 21 anos, né? Tentou aí enganar os policiais, informando dados pessoais de uma outra pessoa, porém, foi identificado, localizado várias passagens, né? Com esse homem aí de 21 por furto, por porte de drogas, receptação e entre outras. Porém, tinha um mandado de prisão também, em seu desfavor, viu? E ao ser realizada a consulta nos sistemas policiais, eles identificaram que a bicicleta que eles estavam aí, ó, essa bicicleta aí, né? Se encontrava em sua posse, constatava produto de furto, viu? Ele, né, essa bicicleta aí teria sido furtada e esse de 21 passou a culpa para o menor que estava com ele, com o que tinha 16 anos, né? Que tem 16 anos, né? Falou, ó, a bicicleta é desse rapaz aí, ó, desse rapaz que tem 16 anos, né? Os dois, hein? Os dois foram convidados, né? A vir aqui para a delegacia, ficaram à disposição da justiça, vai ter que explicar aí a origem dessa bicicleta. E esse de 21 anos aí, que já tinha um mandado de prisão, né? E também já tinha várias passagens pela polícia como furto, como porte de drogas, receptação e entre outros, esse ficou preso, esse ficou à disposição da justiça, ocorrência registrada também no plantão policial, Israel.